A cara da Bahia Facilidade total na Frutos Dias Celta 4 Portas ou Classic com entrada de 3 de 599 E parcelas também de 599 Últimos dias, a entrada é pequenininha e a parcela também Frutos Dias, Ogunchá, Cidade Baixa e Bahia Marina Olá, Barão, eu queria pedir um cartão vermelho A cidade de Serra Nova Que está entregue aos bandidos Olha aí, prefeito Jajá Acorda pra vida, bota o pé no chão Ó, quando a coisa é boa pro povo, isso me agrada Imagine você pagar 12 reais e pagar 300 E falar 300 Você gasta 12 e fala 300 Quer ver? Cadê você, Adelson? Ok, Varelão, é isso mesmo Aqui no Balanço Geral, o povo sempre tem voz A gente escuta e responde E sabe quem também está fazendo isso pra você? É a Vivo Ela viu que a gente gosta de falar e falar muito E fez uma promoção do jeito que você quer Do jeito que você gosta Com bônus de verdade Então, preste atenção, você tem que se cadastrar É de graça Asterisco 9003 Recarrega 12 reais E ganha 300 reais Que beleza, hein? Pra falar com Vivo e com Fixo São 300 reais É bônus de verdade E não expira esse bônus no final do dia E nem no final do mês É o mês inteiro pra você gastar aí, ó À vontade Ligando pra quem você quiser Recarrega 12 reais Ô Adelson Como é que eu recarrego? Explica aí pro povo Faz o seguinte Você se cadastra do seu próprio celular Ligando Asterisco 9003 Asterisco 9003 Recarrega 12 reais E ganha automaticamente mais 300 reais De bônus pra gastar com Vivo e com Fixo Que beleza, né, Varelão? Valeu Ó, essa matéria de ontem Que eu só botei um teaser É teaser? Não é dessas coisas de teaser? Um trechinho da matéria que eu botei ontem Chamou a atenção da polícia Que naturalmente tem a fita do hotel Que Jorge Pedra entrou no hotel com esse fascínio Aliás, o Adelson me disse Que tem informações Que o Jorge Pedra às vezes levava dois, três pro mesmo lugar Acho que era insaciável também É o que estão dizendo aí Mas o cara já morreu E morto não se defende Então foi essa matéria aí Esta matéria Que esclareceu o assunto Jorge Pedra Veja aí Um traficante em Feira de Santana Matou um traficante Atira o senhor Oi? Atira o senhor Quem é o traficante? Oi? Quem foi? Rapaz, o nome dele Eu não sei bem o nome dele Como é que ele era conhecido? Oi? Ele era conhecido como? Ele era conhecido como um gato gay Gato gay? É Você matou um gato gay? Você matou um gato gay, rapaz O gato gay dele era esse, né Delegado Sérgio Aí a ficha dele, né De Emerson Aqui é As passagens dele na polícia de Emerson Tá cortando aqui as entradas Que ele já teve na primeira delegacia E na segunda Inclusive o mandado de prisão dele Na vara criminal Em Feira de Santana Expedido no dia 4 de maio de 2010 Aqui A prisão preventiva decretada Mas ele já confessou Que matou um traficante Conhecido como gato gay Pois é Aí você vê como tá A ficha criminosa dele E ele se relacionando Com o amigo dele aí E a praticou Quem você abriga em sua casa Rato Ele vai roer tudo que você tem Não tem jeito Tem que ficar aí preso Pronto Ó Zé Eduardo Tá chegando E daqui a pouco Você vai ter mais detalhes Disse aí, tá bom Adélcio Eu quero é dinheiro pro povo Por favor Qualquer varelão Tem grana 250 aqui no balanço geral E um barão em 700 1.700 No segredo da mala Não se liga bocão Daqui a pouquinho 8829-0106 Você pode continuar ligando Tá sendo feita a ligação agora Pode ser você Contemplada Contemplada Na capital Na região metropolitana No interior do estado Que palavra é essa Que aparece no seu vídeo As letrinhas aparecendo agora pra você São cinco letras Que formam Uma palavra 8829-0106 O que será? Não Não Cerrou Tchau Meu amigo de fé Cadê ele? Cadê você? Me dê meu Eu tô rouco Retorno Valeu Valeu Olha Parabéns aí Pelo trabalho Do Adélcio Do Raimundo Flagrante Do cara Esse cara Procurar o caçado Pela polícia Eu já quero sair daqui Dar uma boa tarde A você Varela Eu quero ir direto Pro vivo Porque ele tá lá Ele tá no vivo Vamos lá Ele tá no vivo O Fábio tá com ele Aí Fábio Cadê ele? Cadê o cara? Ele é garoto de programa? É isso Fábio? Nós vamos Boa tarde Esclarecer também Com o delegado Chefe José Lito Bispo Pra saber como é que A polícia chegou Até o Emerson Como é que foi Essa investigação? Olha A investigação Já vinha sendo desenvolvida Desde o dia Que o fato ocorreu A polícia civil Através de suas unidades Vinha desenvolvendo Essa investigação Com base na informação Das testemunhas Com base no retrato falado E outros policiais Da primeira delegacia Quando esteve com esse indivíduo Em outro fato Teve um fato Muito importante Que foi a intuição Em razão dos dados levantados Das características levantadas Da informação da testemunha Do retrato falado Pois é Doutor José Lito Chegou a Pode falar Zé Agradecer ao doutor José Lito Pelo trabalho Que está vendo a gente Eu gostaria de mostrar Ele também está ao vivo aí Nesse momento Cadê o homem O cidadão O Emerson está aí? O Emerson está aqui Zé A gente vai só mostrar A pedida de licença aqui Do ladinho aí do doutor José Lito Porque Aliás o doutor José Lito Vai contar toda a história Pra poder o pessoal Da primeira delegacia É importante que o doutor José Lito Conte toda a história É Olha ele aí Cadê? É esse cabra aí Está vindo aí Com o delegado Antônio Fernando Comandando O cara é esse Eu quero saber tudo desse cara Bota ele do lado Doutor José Lito Delegado Chefe Bota ele aí do lado Meu irmão Tu estava onde velho Que tem quase três meses Dez meses Que o povo